Oi pessoal, tudo bom? Professor Thiago Mancini, sou professor de Educação Física da Rede Municipal de Itapevi. Estamos aqui para mais uma aula que vocês vão poder fazer dentro da sua residência com o filho de vocês, tudo bem? Nós vamos também trabalhar no bloco de atividades desse bimestre, atividades rítmicas, que podem ser feitas com movimentos com apoio musical ou não. E a gente vai sugerindo as atividades hoje. Essa primeira atividade vai caber muito bem para crianças do pré 1 até o segundo ano, e é o baralho corporal. O baralho corporal é bem bacana, porque dá para a gente trabalhar a consciência corporal da criança, aumenta o repertório motor dela, e ela também reconhece os limites e as potencialidades que ela pode executar dentro de algumas posturas. Vamos ver como é que faz? Para isso, você precisa ter uma folha sulfite ou qualquer tipo de folha, ok? E uma caneta. Só isso, tá? Para a gente começar a fazer a demarcação, sugiro que vocês façam duas a três dobraduras na folha, sempre no meio, para ficar do tamanho exato de um baralho. Então você une as pontas da folha, demarca o meio e, mais uma vez, dobra ao meio. Ela vai ficar do tamanho de uma carta, você pode dobrar mais uma vez se preferir, para economizar folha, fazer frente e verso, ok? Recorta para formar cartas diferentes, tá? Nesses desenhos, você vai fazer desenhos simples, aqueles desenhos de bonequinho, de palitinho, com determinada postura, ok? Feito isso, faça vários, tá? Para a criança poder realizar. E como que funciona a brincadeira? Para começar, você vai mostrar um desenho para a criança e ela vai ter que reproduzir esse desenho com o corpo, tá? Então, um exemplo desse, ó, é um boneco com os braços abertos e as pernas afastadas. Então, ele vai ter que fazer essa posição, tá bom? Cumpriu a posição, muito bom! Aí você mostra uma outra posição que ele tem que executar. E assim por diante, tá? O braço pode dificultar as posições, né? Fazer de uma maneira um pouco mais complexa, ok? Tenta sempre colocar uma postura que ele tenha familiaridade, né? Que ele consiga fazer. Senão, ele vai acabar achando que a atividade é impossível, tá? Ou, de repente, se não conseguir fazer em pé, peça para ele deitar no chão, para começar a se familiarizar com a postura e depois fazer com que ele realize a posição em pé, tá bom? Uma variação que eu sugiro para vocês é não fazer também só posturas de ginástica, que é o que eu coloquei aqui, mas também incluir alguns materiais. Então, ele tem aqui que reproduzir uma postura de um lutador de esgrima, né? Ah, mas ele não tem nada para segurar. Peça para ele procurar em casa algo que simule uma espada, por exemplo, um cabo de vassoura. Ou simular alguém que esteja com uma bengala. Também serve para a mesma estratégia, ok? Uma outra variação que você pode usar, em vez de usar figuras, usar letras do alfabeto. Ele tentar reproduzir com o corpo aquela letra. Então, como que ele vai reproduzir a letra A, por exemplo? Será que é só abrir a perna? É o suficiente? Ou fazer com os dedos? Ele tem que usar a cabeça. De repente está difícil? Coloca uma mais fácil para ele poder começar a executar, né? Há várias possibilidades para ele fazer, tá bom? A última variação que eu vou sugerir para vocês é colocar o apoio musical dentro dessa brincadeira. Você já participou da brincadeira de estátua? É uma brincadeira que você coloca uma música e quando a música parar, você tem que ficar em uma posição sem poder se mexer até a música recomeçar. Você pode fazer a mesma estratégia. Quando a música pausar, você mostra uma postura para ele e ele tem que ficar nessa postura até a música começar novamente, tá bom? Você pode fazer em individual, em grupo. Claro que sempre em grupo. É uma brincadeira mais divertida, mais desafiadora. Então, dá para você fazer junto com a criança, tá? Pré 1 até o segundo ano. É uma atividade bem bacana. E você pode fazer também para que ele crie as posturas dele, né? Assim ele cria um registro de movimento e consegue aplicar isso nas atividades, ok? Bom, agora eu vou sugerir para vocês a amarelinha africana. É uma atividade bem bacana que cabe muito bem para o terceiro ao quinto ano, tá bom? É uma atividade rica, dá para a gente prender bastante conteúdo em cima dela. E ela consegue estimular o desenvolvimento rítmico da criança através do corpo e também a lateralidade que ela vai precisar ter conforme a brincadeira vai avançando. Bom, primeiro nós vamos montar a amarelinha, a confeccional amarelinha para a gente poder brincar, tá bom? Então, precisa que você tenha um espaço, pode ser a sala de casa, pode ser o quintal de casa. Tem que ser um espaço um pouquinho amplo, porque nós vamos saltar na brincadeira e longe também de objetos para que a criança não derrube, tá bom? Então, para isso, você vai precisar de uma fita. Eu usei uma fita crepe, pode ser qualquer outro tipo de fita. Se você tiver outra fita para usar, não tem problema, mas usa esse recurso. Nós vamos precisar que você faça um quadrado grande, tá bom? Esse quadrado grande, ele vai ter separados por colunas e linhas, né? Então, são quatro quadrados que a gente vai ter que formar por quatro. Então, são quatro linhas por quatro colunas, totalizando 16 quadrados, ok? E essa é a amarelinha africana montada, tudo bem? Diferente daquela tradicional que a gente costuma ver nas escolas, ok? E também um outro detalhe, né? Coloque um X no canto direito de cada lado, que nós vamos utilizar muito para... É um ponto de partida para que a criança consiga iniciar a brincadeira. Bom, essa amarelinha africana, ela se utiliza muito de apoio musical. Dá para fazer sem apoio musical, utilizando, por exemplo, as palmas, tá? E para isso, a gente precisa entender aonde está a batida mais forte dentro da música. Vamos dar um exemplo de uma música qualquer que, com certeza, seu filho deve conhecer. A Dona Aranha. Então, a gente vai bater, vai fazer a sonoridade mais forte dentro dessa música. Vai ficar mais ou menos assim, ó. A Dona Aranha subiu pela parede. Essa batida mais forte será o momento que ele vai pular dentro da brincadeira, ok? Então, a gente vai separar algumas etapas, da mais fácil até a mais complexa, para ele consiga executar, ok? Então, a gente vai para a primeira etapa. Aqui na brincadeira, ó. Então, a criança vai começar em cima desse X, fora do quadrante, ok? E nós vamos precisar de apoio musical. Vou pedir para os meus colegas me ajudarem a bater palmas para identificar a batida mais forte, para eu conseguir executar o salto. Você pode fazer isso com o filho de vocês. Bater as palmas, enquanto ele tenta fazer a atividade. Ele vai errar, muitas vezes não tem problema, mas é importante ele tentar, tentar, até ele conseguir fazer, tá bom? Então, a primeira etapa é as pernas unidas em cada quadrado, tá bom? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Você percebe que eu fui para a minha esquerda até o último quadrante e voltei até o primeiro quadrante que eu iniciei. Quando você chegar aqui mais uma vez, você continua com as palmas e avança na segunda coluna, tá? Vai ficar assim. E repete o movimento até você conseguir chegar no último quadrante e sair do quadrado maior, tá bom? Agora a gente vai para a segunda etapa. Segunda etapa, nós temos uma pequena modificação, tá? Você vai iniciar ela fora do quadrado com as duas pernas unidas. Quando você entrar, vai ser um pé em cada quadrado, ok? E o mesmo movimento, a gente vai para a esquerda e vai voltar para a direita. Só que agora, a gente vai colocar o apoio musical. Nós vamos utilizar o violão, não precisa ter violão em casa, tá? Mas só para a gente poder identificar esse apoio musical dentro da brincadeira, tá bom? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Ok? É isso. Essa é a segunda etapa. Um pé em cada quadrado, tá bom? Vamos dificultar um pouco mais? Ainda com apoio musical, nós vamos colocar as pernas afastadas. Só que quando a gente for passar para a outra coluna, a gente vai girar, tá bom? Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Ok? Então essa foi a terceira etapa. A quarta etapa, a gente já pode incluir uma outra pessoa para poder fazer com você, tá bom? Então essa pessoa, ela vai começar atrás de você. Então eu vou fazer a sequência para a esquerda, vou retornar para a direita. Quando eu pular para a segunda coluna, a segunda pessoa vai iniciar na primeira coluna, tá bom? Vamos ver como é que fica? E também a gente tira o giro por enquanto para ficar um pouco mais fácil para os dois poderem participar, tá? Como eu vou brincar com uma outra pessoa, eu vou colocar a máscara, mas com as pessoas aí de casa não há tanta necessidade, né? A máscara, percalção. Então como vai funcionar, tá bom? Eu vou começar nos quadrantes, um pé em cada quadrado, vou para a esquerda, vou voltar para a minha direita. Quando eu for pular para a segunda coluna, o meu colega vai iniciar na primeira coluna. E assim a gente vai seguir até sair do quadrado, tá bom? Vamos ver como é que fica? Minoê, 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 Lengu está lá dancendo, a dança Minoê, 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 Lengu está lá dancendo, a dança Minoê, Minoê. Ok? Nessa parte, a criança ou a pessoa que está atrás, ela consegue fazer e fica mais fácil para ela que ela repete os mesmos movimentos que eu faço, né? Então se de repente você começar a brincadeira e a criança tem um pouco de dificuldade, ela começa depois de você e ela consegue brincar junto, tá bom? Agora eu vou mostrar uma variação também que a gente pode fazer com duas pessoas, só que em lados opostos, tá? Então você viu que eu coloquei um X em cada canto e cada criança ou cada participante vai começar dentro desse X, tá? E vai ficar mais ou menos assim, lembrando que eu tirei por enquanto o giro, tá bom? Vamos lá? Minoê, 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 Lengu está lá dancendo, Lengu está lá dancendo, Lengu está lá dancendo, ok? Bom, essa atividade você pode estar incluindo os giros, tá? Tanto na última etapa quanto na quarta etapa que você faz com um colega. Você pode estar incluindo também outras pessoas para estar seguindo não só duas, mas três, até quatro para seguir essa sequência da amarelinha. E essa brincadeira, né? Bem rica, bem criativa, você pode utilizar música que tem em casa, colocar música no próprio celular, música na caixa de som. O importante é identificar essa batida mais forte que a gente exemplificou bastante com violão, né? Não precisa ser com violão, pode ser qualquer música que você tenha em casa, só para a gente poder ficar mais didático com a explicação. e ele poder fazer em casa essa brincadeira através de qualquer tipo musical. Bom, então é isso, essas são as propostas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Faça em casa com o filho de vocês, tá? Sempre brinque com ele, vai ser muito rica a atividade. Lembrando que é uma atividade que mesmo que a gente não tenha muito contato com as mãos, sempre limpa, sempre mantém esse hábito, ok? E compartilha, registra no caderno, para você conseguir entender melhor como que funcionam as regras, variações, e poder criar novas, dependendo da facilidade que a atividade for proporcionando. Tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima! Música Música Música